Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, não precisa, né? Cristina não queria gravar esse vídeo. Vou falar bem a verdade, que ela tava com sono, queria ir embora pra casa. Quatro horas da tarde, não conseguimos gravar nada. É agora. Ah, então vamos aproveitar o tempo e vamos fazer… E ela costou o nariz agora, porque ela tá contrariada. Assim. Podia acender o incenso, né? Acendo. Acende. Você deu um centro nela. Tá me dando um negócio… Negócio aqui. Ela não quer gravar. Aí ela fica arrumando alguma coisa. Amor, como não quer? Você tá colocando tudo em cima de mim. Eu tirei o microfone, eu tirei o tripé… Obrigada, obrigada. Porque por você, você já tava lá no clube de campo de valise. Mentira? Tô cunhaca hoje. Ah, você tá toda quinta cunhaca. Oi, gente. Pessoal bocejando, gente. Então é dor mesmo. Não, não é dor. É… É uma pressão. Vem cá. Respira. Faz assim, ó. Não, não é dor mesmo, não. É uma pressão. Sabe quando você ri muito? Sim. A cabeça. Ai, a mão dele é boa, gente. Agora pronto. Abre a aba. Que aba? Essa mão dele é boa. Oi, gente. Hoje a gente vai contar pra vocês a história do último e-mail que a gente selecionou. E eu aposto que você deve estar pensando assim, por que que eu não mandei a foto? Não acreditava que a gente ia fazer essa consultoria, né? É, mas foi real. A gente fez três consultorias. E essa é a última. A história que a gente vai contar hoje é a história da Dalva, escrita pela Roberta, que é uma amiga dela. É uma forma de presente à amiga. Já conseguiu essa história. Sim. É, muito legal. Muita gentileza, né? Sim, com certeza. Adorei. A Dalva foi professora por 30 anos na rede pública, é mãe da Lívia, é catequista e sempre ajuda todo mundo. E ajuda, inclusive, a Roberta no projeto que ela tem, Biblioteca da Gentileza. Então ela limpa a biblioteca, carimba os livros. Segundo ponto positivo pra Dalva, né? Ela é catada com o João, mas eles demoraram sete anos pra construir a casa. Eles juntavam um pouquinho, faziam uma parte. Depois juntavam novamente, faziam outra parte. Como a grande maioria dos brasileiros. O quintal sempre foi o sonho dele, tá? Então, de novo, quintal. Mais um jardimzinho aí pra gente. Ó, tá vendo? As pessoas estão procurando você pra dar as dicas de paisagismo. Gostamos. Eles construíram uma edícula com churrasqueira, uma mesa, do jeitinho que eles sonhavam. E, finalmente, poderiam receber os amigos nesse espaço. Só que a Roberta conta que a sogra da Dalva teve Alzheimer, morreu, e aí o sogro foi morar com eles. Essa área de churrasqueira acabou virando a casa dele. Então, eles perderam o espaço pra receber os amigos. Então, pelo que eu entendi aqui, pelo que ela fala no final da carta, eles precisam transformar o jardim num novo espaço pra receber os amigos. Às vezes, eles colocam uma churrasqueira pequena em cima da casinha do gás, pra assar algumas coisas. Mas, com sol forte e chuva, às vezes, não dá. Eles têm um quintal bem grande, espaçoso, mas nem imaginam como e o que pode ser feito lá. Vou te mostrar as fotos. Tem uma construção no fundo, que eu acredito que seja a edícula, né? Esse piso de tijolo que eu acho mais graça. Muito legal, muito legal. Já pode ser um ponto de partida, né? É. Opa, com certeza. Tem um caminho que leva até a edícula, com essas plantas com podas, né? Que a gente, particularmente, não gosta. A gente gosta do natural. Vocês já sabem, né, gente? É, não vou mentir. Essa aqui é a Roberta da Dalva. Vamos lá? Vamos lá. Eu acho que, como é o quintal todo, a gente vai ter aquele mesmo caso que a gente teve no vídeo anterior. Que um dos lados vai ser contemplação e ter função, e o outro vai ser mais um jardim mesmo. Aqui, a gente tem uma área que já tem o tijolo no piso. Lindo, por sinal. Lindo, por sinal. Eu acho que a gente pode aproveitar que ele já existe e ser o ponto de partida pra gente criar essa área de convívio. E já tem até o conforto pra assentar o mobiliário, né? Exatamente. Você não precisa se preocupar com isso. E muito lindo, né? E lindo. Tá, então do lado de cá, vamos considerar o lado esquerdo, né? Isso. Vai ser o ponto de convivência. Exatamente. A sala de estar dos amigos agora. Exato. E como o quintal tem essa topiaria, que são essas plantas podadas no meio do quintal, eu acho que ele traz uma sensação de que ele é mais apertado. Eu acho que o ideal seria, nesse caso, a gente jogar plantas pras laterais, pra gente poder ter uma área de circulação sem muita interrupção visual, assim, sabe? Essa topiaria acabou conduzindo o caminho pra ridícula. Exatamente. A gente vai dar uma disfarçada nesse caminho. Exatamente. O caminho vai manter, na verdade, né? Porque ele é super bonito também. Também feito com tijolinho. Mas eu acho que a topiaria a gente tiraria. Mesmo porque é um tipo de jardim que, ao meu ver, traz muita manutenção. Você sempre tem que estar podando pra manter ele quadradinho ou redondinho, no caso, né? E ele foge um pouco do estilo mais naturalista que a gente quer trazer pra um jardim, que não precisa de tanta manutenção. Pode parecer trabalhoso nesse momento, mas a longo prazo vai ser melhor. Exatamente. O ideal é que você tenha um jardim que você possa deixá-lo crescer naturalmente. Pelo menos é essa a minha filosofia. E quando você tem esse caminho marcado com as plantas, você delimita ainda mais esse espaço. Exatamente. Segmenta, não fica uma coisa ampla. Exato. Você para o olhar em cada topiaria. Quando você vai andando, você tem uma interrupção visual por conta dessa topiaria marcando, balizando esse caminho, né? A gente continua com essas plantas? Dá pra fazer o transplante? Dalva, me perdoe se você ama a sua topiaria. Porque às vezes acontece. Mas é uma sugestão, né? A gente vai tentar jogar, criar um jardim no canto de cá, no canto direito, pra você usufruir melhor do seu espaço. Preservando essas plantas. Dá pra transplantar? Então... Podemos tentar. Podemos tentar. Na verdade, elas parecem ser bem antigas. Então o sistema radicular dela tá muito maior também, provavelmente, né? Então o ideal seria tentar fazer uma sangria pra poder levá-las pra um outro caminho. Eu não sou a favor de matar nenhuma planta, né? A gente vai tentar considerar essa possibilidade de conseguir fazer o transplante. De replantar. É isso? Isso. Aí a gente levaria essa topiaria toda concentrada pra um dos cantos também. Eu já tenho uma ideia aqui. E deixar esse espaço central mais livre. Vamos começar então pela área esquerda aqui, pela área de convivência? Vamos. Aqui, como a gente já tem o piso delimitado, a gente vai trabalhar mais com uma ambientação. Criar uma saleta. E a ideia é trazer a churrasqueira também pra esse espaço, já que eles gostam bastante. E tirar de cima da casinha do gás. Por favor. Porque acho que deve ser perigoso isso, né? Exato. Dá pra fazer dupla função naqueles fogos de chão? Tipo, ter um espaço pra fazer uma fogueira, por exemplo? E churrasco ao mesmo tempo? Ou é viagem? Até funcionaria. Mas eu acho que te dá muita manutenção também, né? Imagina pingando com gordura de churrasco em cima da... Enfim. Eu não gosto da ideia. Churrasqueira é pra isso. Eu acho que a gente pode trabalhar com essa churrasqueira mais flexível mesmo. Que ela possa, em algum momento, estar lá próximo da edícula. Em outro, estar aqui próximo da cozinha. Em outro momento, estar nessa praça de convívio. Você tem essa maleabilidade. Tá bom. Já entendi. Bom, aqui a gente tem um outro piso. Que provavelmente, olhando daqui, parece uma pedra miracema. Uma ardosa, né? Não, a ardosa é um pouco mais escura. Acho que uma pedra miracema, talvez. Eu acho que a ideia seria a gente fazer uma ligação da casa com essa área de lazer. De repente, a gente acoplar um pergolado nessa saída aqui. Que provavelmente deve ser uma lavanderia do lado da cozinha. Tá. Que eu acho que tem uma ligação entre a cozinha e esse pergolado. Viria grudado aqui na parede? Como se ele estivesse engastado na casa mesmo. E vem até essa altura que rente a árvore, o bairro final. Eu acho que ele não precisa ir até lá. Porque senão seria um pergolado bem grande, né? Tá. Acho que ele poderia ter uns 3 metros, mais ou menos. Pra ter uma área, de repente, coberta, né? A Roberta contou que a casa vai construir aos poucos, né? Por uma questão de custo. Tem como a gente fazer, caso eles ainda passem por essa situação de precisar fazer as coisas aos poucos, que a gente não sabe? Tem como fazer esse pergolado aos poucos também? Uma estrutura, de repente, fazer a cobertura. Cobrir depois, né? Dá pra fazer sim. Inclusive, a gente pode aproveitar que esse pergolado vai ser uma ligação da casa pra esse espaço de lazer. E ele tem menos pilares. Então, ao invés de ter quatro pilares, ele pode ter um pilar só e ele engastado nessa estrutura aqui da casa e no muro. Ai, gostei desse ideia. Um pergolado leve pode ser colocado em um pilar só. A gente vai ter o muro e vai ter a casa, que já substituiriam três pilares, praticamente. Dois no muro e um na casa. Tá. Que aí o pergolado ficaria engastado nessa parede. Ou, de repente, uma madeira fixa na casa com o pergolado apoiado em cima. Dá pra fazer também. Depois eu faço um detalhezinho aqui. E uma planta trepadeira subindo pra começar com a sombra. Exatamente. E aí a pessoa não vai poder ficar ali num dia de chuva. Sim. Mas num dia de sol vai ser possível. Sim. E aí com o tempo cobre. É. Ou não, né? De repente a trepadeira já faz essa vez pra você numa boa. Você não vai nem querer cobrir. Então o pergolado, ele poderia... A gente poderia delimitar esse espaço mais ou menos aqui, ó. Entre a janela e o vão de saída. Seria o limite do pergolado. Então ele viria aqui nessa altura. Acima da porta teria uma viga aqui presa na parede. E acima dela viria uma estrutura de viga. Entendi. Até aqui mais ou menos. Aqui nessa área. Aqui a gente viria com um pilar. Que estaria pra dentro da área do tijolinho, né? Sim. Dentro da área do tijolinho. Esse pilar provavelmente engastado. Aí a gente já tem uma economia que esse pergolado ele vai estar preso nessa parede aqui. Nessa viga. E lá na parede do fundo. Em cima, acima do muro. Acima desse rufo do muro. Tá. Tá? Preso lá atrás. Aí podem vir vigas aqui assim, saindo pra frente. Pra fora. E faz toda a estrutura só no cobre. Só no cobre. Exatamente. Essa parte aqui a gente podia quebrar um pedacinho do tijolo. Pra gente botar a trepadeira pra crescer aqui. Ela subiria nesse pergolado. A casa é azul. Qual trepadeira você sugere? Pra fazer uma cor complementar esse azul? Eu acho que a gente podia trabalhar com um branquinho. Com um jasmin dos poetas. Ou aquele jasmin dos Açores, que é um pouquinho mais rosado. Que tem um cheirinho gostoso também. É, exatamente. Algum desses jasmins, tá? De repente. Aí aqui nessa saída da lavanderia. Que hoje provavelmente não tem nenhum atrativo. Porque é a saída da lavanderia. A gente já pode colocar um vaso aqui no fundo com uma planta de sombra. Lembrando que vai ter sombra aqui depois de um tempo. Por enquanto não vai ter sombra. Então tem que pensar direitinho que planta colocar. Pode ser uma esplanda de São Jorge, que eu adoro. Bota um vaso aqui. A partir daqui a gente já tem um preenchimento desse piso visual. A partir daqui começa essa ambientação. Aí a gente pode vir com um banco lá no fundo. Criando uma... Uma saletinha. Uma área de convívio mesmo, né? Uma saletinha. Aí eu acho que aqui na frente, que tem essa área mais descoberta. De repente a gente pode trabalhar com alguma mesinha de apoio. Tipo um bistrozinho. Que sirva de apoio no dia a dia pra churrasqueira. Que de repente pode estar nessa parte aqui também. A churrasqueira fica de fora do pergolado. É, ou não, né? Ela pode ser levada pra lá. É que na verdade é melhor ficar fora do pergolado. Porque lembrando que a gente vai ter uma trepadeira em cima. Então aquele vapor, aquela fumaça tem que estar pra fora. Então a gente concentraria aqui nessa área. Lembrando que a gente tem um espaço que vai ficar pra fora do pergolado. O pergolado vai estar alinhado aqui, né? Esse espaço vai estar pra fora. Então a gente concentraria nessa área aqui. Lembrando que a jabuticabeira, a gente tem que fazer uma integração nesse espaço. Que é lindo, né? E essa parte aqui que é toda, tem esse tijolinho. A gente pode estender essa ambientação pra cá. De repente vem até um outro banco igual mesmo, sabe? Um outro banco igual aqui. Que possa ser envenizado. Eu trabalho com esses bancos. De madeira rústica. De madeira rústica, mineira, sabe? Acho bem bonito. De repente trazer aqui. Aí pode colocar umas almofadas. Nesse pergolado, nessa área do pergolado. A gente pode aproveitar o pilar. Pra gente poder fazer uma ligação pra uma rede. Ah, eu gostei também. Lá com o muro. Uhum. Né? Vai fazer alguma coisa em volta da jabuticabeira? Tipo, um banco em volta da jabuticabeira? Eu gosto da ideia. De repente a gente criar um L aqui. Aproveitando que a gente já tem piso. A gente pode, de repente, criar um L aqui assim, ó. Em volta da jabuticabeira. Da jabuticabeira. Uma parte que atenda também é essa parte da edícula. Sim. Vai ficarem sentados aqui. Chupando jabuticaba. Chupando jabuticaba. Subindo no banco pra pegar jabuticaba. Agora você sabe. Pode ser um banco de deck. Sabe? Uhum. Que também, gente, dá pra ir fazendo aos poucos, né? Sim. Eu gosto da ideia de usar um banco de deck com uma estrutura de ferro. Uhum. De aço carbono. Metal, né? Vem com uma estrutura. E aí vem um banquinho aqui em volta da jabuticabeira. Gostei. Aí a gente vai ter essa ambientação. Pode trazer umas almofadinhas pra cá. De repente pode... Pindurar umas velas. Pode num cantinho ter umas luminárias. A gente fez a mesma coisa, no mesmo momento. Sim. Aqui nesse cantinho a gente tem umas luminárias. Eu gosto. Deixar um espaço bem charmoso, sabe? É. Gostei. A gente pode ter algumas plantinhas de sombra pendendo aqui. Pode ser um ripsalis. Como é um espaço praticamente retangular, né? Assim, ele se fecha nele mesmo, né? E tá criando esse espaço. Vale colocar aqueles fios de luz? Eu adoro a ideia do fio de luz. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa bem legal aqui no fio de luz. Ligando as duas casas. Sim. A gente tem um fio de luz só em cima da passarela, do caminho, né? Sim. Lembrando que esse caminho... Eu tô falando muito lembrando. Depois você corta. Tá mesmo. Não sei se dá pra cortar todos. Vai cortar. Vai cortar. A gente pode deixar concentrado nesse canto aqui que a gente viu que já tem uns vasos. Deixa e vamos acrescentar mais vasos ainda. Porque tá lindo isso. É exatamente como a gente gosta dessa distribuição. Esses vasos que estão aqui no caminho, no lugar onde vai ser o pergolado, eles podem ir pra lá também, né? Podem ir todos pra lá. A gente deixa esse canto aqui do fundo, entre essa ligação da casa com essa área nova, a gente deixa todos esses vasos concentrados. O que puder ir pra parede, vai pra parede. O que tiver que ficar concentrado no chão. Lembrando que as plantas gostam dessa integração entre elas, né? E formam um microclima ali em volta. Sem contar que quando você usa um vasinho isolado aqui, um vasinho isolado aqui, você não dá valor real pra eles. Exatamente. Quando você agrupa, eles têm mais força. Exatamente. Eles aparecem mais. E aí, nesse canto, a gente vai criar essa ambientação. E se você quiser muito um fogo de chão, que eu acho que tá super charmosinho aqui, pode colocar aqui, né? Se você quiser um fogo de chão, você pode botar aqui, ó, uma bacia de fogo de chão. É isso aí. Que dá pra colocar uma... a lenha e uma fogueirinha. Eu adoro essa ideia. A gente percebeu. Em casa tem dois fogos de chão, né? Mas você pode pegar uma bacia de concreto. Vou te falar pela que eu tenho em casa, que funciona bem e tem um custo baixo. Ou você pode criar, tipo, uma bacia de concreto revestida com tijolo retratário, que é o que tenho em casa. Ou você pode pegar pedras mesmo e empilhar. Uhum. Assim, no piso direto mesmo, não pode? Sim. É que no caso aqui, ela já tem o tijolinho, né? Então seria legal a gente ter essa estrutura com tijolo refratário dentro. Acho que a gente pode aproveitar essa estrutura do gás pra gente criar um cantinho de horta. Ah, eu gostei da ideia. A gente deixa a horta com vasinhos aqui. Tipo, vários vasinhos concentrados aqui também. Tipo, a gente gosta muito da ideia do barro, né? Vocês já sabem. Uhum. E ali provavelmente deve bater bastante sol, né? Sim. Criar um cantinho de horta aqui em cima. Sugestão minha agora, não sei se o Dani vai provar. Não. De repente colocar aqui na lateral da parede. Pode falar. Os instrumentos usados no jardim. Criar um canto disso também. Ah, eu gostei da ideia. Pra facilitar o banzeio e tal. Colocar aqui, né? Adoro essa interação com a decoradora. Maravilhoso. Pra deixar mais bonitinho, sabe? Sim. Eu gosto. Aí a tesoura de pó e aquela coisa. É. E sem muita frescura, né? Os ganchos assim e vai pendurando. Uhum. O que você usa de fato. Regador. Uhum. Pazinha. Eu gosto da ideia. Gosto muito. Tá ficando boa essa menina não, gente? Comenta aqui embaixo. O que vocês estão achando? Tô gostando dessa brincadeira. Maravilhosa. É divertido, né? Você me contrata. Contratadíssima. Vou fazer estágio lá no estúdio. Contratadíssima. Já faz, né? Se eu ficar mostrando projeto pra ela adaptar, vocês já sabem. É que não dá tempo. Quando a gente se encontra, não dá tempo de eu mostrar projeto. Ufa, né? Né? Agora eu vou usar esse canto, esse desenho aqui de cima, pra mostrar o outro lado. O que a gente vai fazer. O que você vai ver desse canto de contemplação, relaxamento, lazer. A gente vai ter uma visão do jardim. Então a gente vai pegar, primeiro, essa topiaria que existe aqui. Esse caminho nós vamos deixar livre agora, tá? Uhum. Então essa topiaria que aparece aqui, balizando esse caminho, a gente vai levar concentrada pra esse canto aqui, ó. Aqui próximo. Pode manter a ideia da topiaria, mas aí o que vocês vão fazer? Vai deixar uma crescer um pouco mais que a outra. E aí concentra, faz um maciço dessa topiaria tudo aqui no canto. Pra dar volumes diferentes. Bem na entrada da edícula do lado direito. Bem aqui nesse canto. Aqui atrás a gente viria, como a gente tem esse paredão branco, a gente poderia vir com uma dracena pau d'água. Que eu gosto demais. É uma planta extremamente rústica. E dá o volume pra cima. Vai dar um volume pra cima. Aqui vai aparecer e vai tampar essa visão. Vai acontecer exatamente o que tá acontecendo aqui no desenho. A gente vai trazendo um atrativo pra frente. Aí a gente vem com essa dracena, podemos vir com algumas helicônias que vocês já conhecem. Sabe que eu tinha uma coisa no começo? Eu achava que eu tinha que obrigatoriamente fazer um jardim diferente completamente do outro. Ficava me matando, querendo novas espécies. Até eu assumir que eu tinha as espécies queridinhas e que são elas que eu quero levar pros jardins que eu faço. Então é basicamente isso. Tem um sentido também que essas plantas normalmente são nativas. A grande maioria. Que é uma marca do seu trabalho, que você gosta, né? Eu gosto. E que faz sentido, né? Na medida do possível. É que nem todo mundo quer, né? Tem gente que não gosta muito da ideia de ter uma maçaroca de plantas. Eu gosto demais. Ó, mas eu acho que a Dalva gosta. Tem uma cara de quem gosta de maçaroca de plantas. Não, conta pra gente depois se você gosta da maçaroca de plantas. A gente vai aguardar o comentário da Dalva. Do próprio lado direito já tem algumas plantas ali, né? Sim, sim. Aí eu acho que a gente pode concentrar essas helicônias aqui junto com a da cena. Percebe que dá muito mais volume e deixa o espaço muito maior aqui, né? Exatamente. Adorei a ideia. E aí a gente viria, deixaria essas roseiras, que são lindas. Eu acho que podia até colocar uns ganchos na parede pra deixar essas roseiras se espalharem. Em algum momento vai ter que fazer uma poda. Eu não sou especialista em roseira, não sei muito trabalhar com elas. Mas eu sei que precisa de uma poda de vez em quando. Fazer essa poda e deixar os novos ramos crescerem na parede. Conduzidos mesmo, sabe? Grudando na parede. Ele não vai fixar, lógico. Vai ter que ter ganchos aqui assim segurando. Mas eu acho que ele pode ficar bem bonito. Essas roseiras rosas com esse fundo azul. Dá um contraste bem bonito, né? É verdade. E aqui, Dani, a gente faz algum tipo de recorte? Porque isso aqui tudo é grama. Tudo grama. A gente faz algum tipo de recorte no piso aqui pra acentuar isso como canteiro ou não? Eu acho que não. Acho que a gente pode, de repente, deixar só o canteiro delimitado com casca de pinos mesmo aqui. Eu não gosto muito da ideia de deixar a terra exposta porque ela acaba ficando vulnerável à desidratação, né? Um monte de coisa. E quando você tampa essa terra ou com casca de pinos ou com resto de folhas e troncos e tudo mais, você acaba promovendo uma cicatrização desse canteiro. Então, e fica mais bonito de se ver também, né? E aí também só pensar que assim, não é fazer só uma rodelinha em volta de cada planta. Exato. De repente, tirar mesmo a grama desse trecho e recobrir ele depois com casca de pinos, né? Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Criar um canteiro aqui, assim. Aí deixa as roseiras aqui, nessa parte. E eu acho que aqui nessa ponta a gente volta com algum volume, tá? Gostoso. Pra gente poder... De repente, a gente pode até trazer uma função aqui pra esse cantinho, trazer uma... um limãozinho. O que vocês acham? Ah, eu gosto. Sim. Um pezinho de caipirinha, nesse cantinho. Será que a Dabu toma caipirinha? Ela é catequista. Ai, desculpa, Dabu. Deixa uma caipirinhazinha de vez em quando, não tem problema. Eu vou apostar. Dabu, conta pra gente. Pra temperar o peixe, Dabu. É, isso, tá certo. Fazer o suco de limão, alimentar a suíça, né? Fazer o suquinho de limão. Mais um limãozinho aqui, acho que vai ficar bem bonito. Ai, gosto. E ele vai ficar com um volume bonito aqui também, sabe? Aí a gente fica com duas frutíferas, a jabu de cabeira aqui e o limão. Ah, é verdade. Que gostei. Limãozinho bem aqui nesse cantinho. Tá. Tá? Vocês viram que a gente não usou falsa vinha nesse muro? Ah, olha... Sabe o que eu pensei? Na hora que... Eu até pensei em usar falsa vinha porque sempre é a minha... Só pia. Minha vontade. A gente tem um paredão branco que não é o muro da Dalva. Isso pode trazer problema pro vizinho depois, sabe? O muro da Dalva é só o... E aí se a gente fosse tampar só a faixa de baixo e deixar... Não faz sentido. Não faz sentido. É verdade. Então vamos tentar trazer um outro artifício aqui pra poder tirar a tensão desse paredão branco, que seria a gente mostrar esses maciços. Vale a pena nessa parte aqui também colocar um ponto de rede perto desse limão? Eu gosto da ideia. De repente trazer aqui no meio, a gente pode colocar um dormente. Sim. Bem nessa área aqui, ó. No próprio dormente a gente coloca umas bromélias, farbol, que eu adoro. Farbol, aquelas vermelhinhas. Aquelas vermelhinhas lindas. E aí o dormente ele liga lá na parede, do lado da... Roseira. Do lado da roseira. Obrigado. É isso. Não é? Né? Amei. É isso. E aí, pra finalizar, com chave de ouro, a gente faz uma ligação. A gente pode fazer um cordão de luz inteiro, só ele, em cima desse caminho, saindo daqui do beiral da casa. E ele passa aqui, ó. Chega lá na edícula. Com várias bolinhas. Aquela lâmpada... De quermesse. De quermesse. Bolinha. A cada 80 centímetros, mais ou menos, vai ficar bem bonito. Esse fio, se você não souber onde comprar, achar que é caro, você não pode fazer. Comprar o fio, os vocais, né? Sim. E fazer montagem. É um pouco de noção de elétrica. Exatamente. É fácil de fazer. Aí não seria aquela coisa trançada, assim, então? Seria um fio único? Um fio único. Saindo de lá pra cá. Basicamente isso. Amei. Gostei muito. Eu espero que sirva como orientação pra você, Dalva, ir fazendo aos poucos. E vai contando pra gente o que você achou. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado muito dessa ideia. O objetivo sempre é esse. É. Eu amei. Achei charmoso. Acho que atende ao pedido de ter um espaço pra receber os amigos. Não acho que seja um custo elevado. Você pode fazer aos poucos. Compra um banco. Paga o banco, compra outro banco. Né? Vai fazendo aos poucos. Começaríamos pelo pergolado? Pelo banco? Eu começaria com o transplante das plantas. Começaria pelo jardim. Porque a hora que o pergolado surgir, o jardim já tá daquele jeito, sabe? Sim. Eu acho que a gente já começa a fazer uma modificação aí nessa energia. Nessa circulação, nesse layout, né? A gente espera que você tenha gostado. Agora é com você. A gente agradece todos os e-mails que a gente recebeu. Todo mundo... É óbvio que a gente não consegue atender todo mundo, mas a gente espera que a gente continue te inspirando aqui com os nossos vídeos que vão ter sempre novas ideias aí do que fazer na sua casa. Se você gostou dessa proposta de tentar visualizar com a gente a criação de espaços, também deixa aqui nos comentários que a gente, quem sabe, pode retomar essa proposta mais pra frente, né? Exatamente. Se você não gostou também, deixa no comentário. Fala, não deu pra entender nada, nunca vou conseguir fazer. Deixa aqui no comentário também que a gente vai ler. Beijo. Ai, meu Deus, vou tirar essa roupa, amigo. Posso entrar nesse lago? Entra. Tava louca pra acabar o vídeo, gente, logo.